Oi pessoal, aqui é o Guilherme, pra quem não viu o outro vídeo, eu falei que eu tenho dinheiro infinito, no outro vídeo, no vídeo anterior, eu criei a minha personagem, e aí, eu já deixei a casa pronta, a estrutura, e eu tenho dinheiro infinito, mas eu vou, eu tenho sempre trabalhando com papel, porque quando ela começa a trabalhar, eu vou usar só o dinheiro, por exemplo, ela recebe duzentos no trabalho, se ela quiser comprar um vaso sanitário de trezentos, ela não vai poder comprar, ela ainda vai poder, mas é pra ficar mais real, então... Então gente Eu já fiz a estrutura da casa Eu não vou começar com uma casa muito chique Mas é pra ficar mais real A história O quarto de hóspedes vai ser assim Mais rústico Mas os outros não vão ser tão rústicos Outros vão ser mais Também, mais modernos Vou colocar aqui pra combinar Vou colocar Já tá bom, vou colocar um tapetinho Aqui pra ficar aconchegante Deixa eu ver Um tapetinho assim Assim na porta Pronto E obviamente meu irmão vai vir aqui Então Vocês escutarem meus vós Porque O vós sanitário Eu quero comprar um vós sanitário Eu quero fazer uma casa bem boa Mas tipo, não Vou comprar um vós sanitário aqui Porque eu vou fazer um vós sanitário O box eu vou comprar Um box normal É Vou comprar um chuveiro cinza Ela vai ter banheira Assim Uma banheira Deixa eu ver A banheira que eu posso colocar Vou colocar Um banheiro assim Branca Tá, tá bom É É Deixa eu ver o que mais Banheiro Também vou colocar A pia Né, gente Deixa eu escolher uma pia Aqui Vou colocar essa pia Aqui Mas parece muito pia Vou colocar essa pia aqui Marronzinha Vai ficar Legal Olha o WhatsApp E Eu gosto Aqui Uma luz já ilumina tudo Então Vou colocar só uma Mesmo aqui É Pera Então Pessoal Pronto Aí Agora Eu também vou colocar Um tapete no banheiro Eu vou ver no meu inventário Se tem alguma coisa Deixa eu ver os tapetes Tá Deixa eu colocar um tapetinho Sem ser o inventário Que O inventário ali Eu vou colocar no quarto Vou escolher um tapetinho aqui Vou colocar esse tapetinho aqui É Aqui assim Quando sai do box E Tá bom Tá bom Aqui eu vou fazer a cozinha Mas vamos fazer primeiro o quarto O quarto dela, gente Eu já volto Que eu vou pegar uma cama Que eu selecionei Então, pessoal Eu fiz uma modificação Aqui no banheiro Que tava horrível Gente A casa tava ficando horrível Eu peguei várias coisas De umas casas topster Olha aqui Eu peguei essa pia Ó Essa pia Peguei esse vaso sanitário Que é muito topster Olha aqui Vaso sanitário topster Peguei Choveiro duplo Que é de Pra Pra você mudar o tempo É uma máquina de clima Aí muda o tempo Agora, gente Eu vou fazer O quarto Dela E o quarto dela Eu vou fazer com você É no inventário Pra estar no quarto Gente, olha essa cama aqui É uma king Tem a king branca Mas como Eu vou pegar uma king rosa Porque fica mais bonitinho Gente Vou mudar o papel de piais De quartela Porque não vai combinar Com 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 A cama Então eu vou pôr Um aqui Que eu gosto muito Deixa eu achar ele aqui Ele é muito bonitinho Vou mostrar pra vocês Não, peraí Que eu não achei Aqui Acho que é esse É Cheio de Tem um rosa Só que vai ficar muito rosa Eu vou colocar esse Aqui Sala de estar Agora é só voltar Pro inventário Aqui Sala de estar Eu peguei Isso aqui Pra colocar no quarto Pra ficar bonitinho Pôr bem aqui Assim, ó Tem dois Mas eu vou pegar Só o mesmo É só isso mesmo Que eu vou pegar Agora é quarto Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem A penteadeira Só que eu não sei Eu vou colocar aqui no quarto Peraí Por enquanto Eu vou tirar isso aqui Gente, eu vou ficar tirando e colocando Então quando eu terminar eu mostro pra vocês Meu não, filho Meu não Pessoal, eu não sei porque eu não tava gravando Mas eu não sei porque eu não gravou Então o banheiro ficou assim E aqui ficou assim E depois eu vou fazer o tour pela casa E aqui ficou assim, gente Eu vou terminar aqui e eu mostro pra vocês Aqui, gente Agora eu vou fazer a cozinha e a sala E aí no final eu faço o tour pela casa Então o pessoal Ficou assim Mas pra vocês verem o lado de fora Deixa eu Só pra vocês verem Ficou assim, gente Eu não coloquei janela Porque eu não gosto muito Que Vou colocar janela assim Peraí Gente, casa com janelas Nós começamos Vamos começar O elevador dá direto no apartamento Entrando nessa porta aqui Nessa primeira porta Tem o banheiro que tem esse Essa pia linda Com esse troço aqui Um de roupão Um de toalha Aqui dá pra permissão Um de toalha Um tapete Sanitário Esse box Esse azulejo lindo Com uma Com uma parezinha em cima E aqui Tem Uma banheira Na porta em frente Tem A lavanderia Que tem o ferro de passar roupa É o troço de passar roupa Como é que chama? O tabu de passar roupa O varal É Coisinhas aqui É Cheirinho Coisa Roupa Passada Um tanque Uma máquina de lavar E a máquina de clima Porque agora está noite Aqui Tem Eu coloquei aqui uma cômoda Mas é só pra ficar no correto Pra ficar bonitinho Com plantas Porque ela Ela adora plantas Quase todo lugar Ela é uma planta mesmo Aí aqui Gente Dá um pouco no tapete Assim Quando eu olho Aqui mais Que tem Esse armário Uma penteadeira Eu coloquei Esse quadro lindo De unicórnio Esse puff Eu também coloquei Uma tvzinha aqui Um tapete Eu coloquei Essa luz aqui Dois criadinhos Com plantas roxas E essa cama Aqui gente A cozinha Tem uma geladeira Esse fogão Aqui em cima Tem esse troço De panela Esse Tem uns copos Algumas coisas Forno Cessas de frutas Micro-ondas Torrandeira Pia Um armário grande Cafeter Aqui pra colocar as comidas E aqui tem Coloquei uma cadeira De cada cor Essa é essa E essa é essa Aqui tem uma porta Branca Que não tinha uma Parecida com essa Então eu peguei essa Que tem Essa lustre Que é lindo Essa tv gigante Que você tá pensando Que é a mesma Que essa Mas olha O tamanho Delas Essa E essa Aqui E a outra aqui Aí eu coloquei Uma lareira Que eu preste atenção Se eu apagar Pera aí Vou deixar a noite Pra vocês verem É Noite Fica aceso Não fica com gigante Vou deixar a lareira acesa Tem um candelabro Aqui eu coloquei um violão A tv Esse sofá Que ocupava a linteira Um tapetezinho Aqui E é isso Essa é a casa É pequena Mas eu já expliquei Então é assim Vamos chamar ela Pra ver o que ela acha Só vou chamar ela E vamos despedir Se você quiser ver ela Com detalhes Vocês vão lá No primeiro vídeo Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E tchau Tchau